E aí galera, bem-vindos a mais um dia no meu canal E hoje eu vou mostrar pra vocês o supermercado que é muito famoso aqui nos Estados Unidos O Walmart E eu também vou mostrar o Publix, que também é muito famoso aqui na Flórida E galera, eu vou mostrar a diferença entre preços Quando você quer comer saudável E quando você também quer comer sujo Que tem essas duas opções aqui nos Estados Unidos Todo mundo vem pros Estados Unidos e pensa Nossa, vou engordar horrores Mas não é bem assim que funciona E também você pode comprar coisas super saudáveis Que tem muito mais opção que inclusive no Brasil E agora eu vou mostrar pra vocês Venham comigo Galera, agora a gente tá na seção de frutas e verduras Que tem aqui no Walmart Que tem uma seção cheia, cheia, cheia Todos os vídeos que eu vou imaginar na vida Tem aqui no Walmart E eu gosto muito de morango Porque é baixo em carboidrato E é uma opção saudável pra você Que não tem muito carboidrato na dieta Vou pegar o grande Que é esse aqui Gente, uma coisa incrível aqui nos Estados Unidos Que é o preço da banana Isso aqui, 20 centavos Duas bananas Muito ridículo Isso aqui que eu tô pegando é batata doce Também tem uma parada que a batata doce do Brasil é diferente da daqui A daqui é meio laranja E o preço daqui é 98 centavos cada libra No caso deve-se dar uns 3 dólares Agora a gente tá na seção de padaria Tudo aqui é feito no caso no dia E por exemplo, isso aqui Agora eu vou dizer isso aqui Donuts 2 dólares esse donut aqui E também tem esse chocolate E várias coisas gordinhas aqui também Que vocês realmente falam Nossa, eu vou engordar muito Mas só se você quiser comer, né? Mas realmente é muito gostoso E barato E barato Por exemplo, 58 centavos Donuts Esse aqui o Lucas ama Bostam Cream E o... Esse aqui também O favorito Esse aqui é o Apple Fruiter O Apple Fruiter Nossa, gente Isso aqui é muito delicioso É perdição Mas A gente não vai comer isso Esse saco aqui Que é só brócolis Que o Lucas Ele come Cada 2 dias Um desse inteiro É... Ele é 5 dólares Mas Só um? Não Mas se você for muito inteligente Não acha que a marca do Walmart É 2,50 Aí ele também vem bastante E é o Florent Que é só o coisinho de cima mesmo Se você quiser menos brócolis também Vem o de 1 dólar São os pacotinhos que eu coloco no microondas Que já é pronto E claro, galera Tem aqui frutas congeladas Pra vocês fazerem aqueles... É... Aquelas batidas de whey Que eu mostro a vocês No meu canal Que eu faço esse consumo verde Muito gostoso Se você for uma pessoa Que não tem tempo de cozinhar em casa Aqui no Walmart Também tem refeições prontas Que são saudáveis Por exemplo Eu compro isso aqui de vez em quando Pra mim Quando eu não... Quando eu tô enjoado Na minha comida Ou algo desse tipo Olha que top A roli do Caio Botura Isso come isso todos os dias É... Só 180 calorias E só 20 gramas de carboidrato O que é isso? É frango e vegetais E molho Gente Não é brincadeira Quando a gente fala de molho Nos Estados Unidos Molhos calóricos Molhos... É... Zero caloria Molhos baixa caloria Tem todos os tipos de molho Que vocês podem imaginar Que no Brasil Quando eu vou no supermercado Eu realmente não vejo Nenhum tipo de molho Isso aqui Eu vou falar pra vocês uma coisa Quando vocês vão ao restaurante Eles colocam o molho mais calórico Do restaurante Por isso que a salada Fica tão calórica Cada serving desse Que é só 30 ml Que é tipo bem pouquinho É 130 calorias Então fiquem de olho No molho da salada De vocês Galera Esse é o nosso queridinho Vocês sabem, né? Vocês sabem em nossos vídeos Esse molho aqui É o teriyaki Sem açúcar Ele simplesmente tem Só 5 calorias Por serving Galera Isso é muito gostoso Coloca no frango No arroz Nossa Já vou comer Quando eu chegar em casa E também tem o dele De barbecue Que é o original Muito gostoso também Que é a mesma É 10 calorias Galera Isso aqui Na verdade Essa é a que tem no Brasil Essa aqui Que tem no Brasil Eu não sei em quais cidades Mas eu sei que no Rio Em São Paulo Tem Mas essa aqui Por exemplo Que a marca do Walmart É 9 dólares É a parte de amendoim Que tem menos gordura Então galera Isso aqui é 9 dólares Aqui nos Estados Unidos E eu sei que o pessoal Tá me falando Que era tipo assim 20, 30 reais No Brasil A pequena Então galera Realmente que é muito mais barato Ela é melhor que é normal Pra quem Tipo assim Não quer consumir muita gordura Ela tem apenas 1.5 de gordura Enquanto a A parte de amendoim De verdade Tem 9 gramas De gordura Por cada serving É por isso Galera Uma das partes Mais importantes Da dieta Frango No Brasil Eu tenho Eu tenho quase certeza Que é mais barato Porque Aqui é 8 9 dólares Uma tábua dessa No caso Ela vem Desculpa 5 libras Uma tábua dessa 2 quilos Por 9 dólares Ou 9 dólares Eu não sei Quanto é no Brasil Mas eu sei que Pra gente É um bom preço E a gente usa muito Então a gente vai pegar Duas dessas Gente Muito interessante Eu sei que no Brasil Isso é super caro A pan Que é aquele spray de manteiga Que é zero calorias Era 20 reais É o tanto que tem De opção Sabor E tu pode comprar A chupé Que vai ser 7,59 58 Galera Chegou a hora Da minha área A área que eu não como A área que eu não como É esse que eu quis dizer A área de cereais Gente, aqui nos Estados Unidos Tem muitos cereais Do mundo Tudo que eu como Tem aqui Então tem Frosted Flakes Que é muito famoso Que eu comia Desde minha infância Esse que eu comia muito É de preço 3,64 dólares Tem aquele Que é o Cinnamon Toast Tem o Cinnamon Toast Que é mau Esse é o meu favorito Esse aqui Esse aqui Eu não sei Se é o meu negócio Não Tem o Marshmallows Esse aqui é muito Eu vomia muito Quando eu era criança O resto Esse aqui é o favorito Esse é um dos meus favoritos Amo Amo Isso é bom Ai gente Vocês podem ver Tudo aqui 2,90 3 Tipo assim Os preços daqui São muito, muito baratos Muito Coisas gordas Aqui nos Estados Unidos São muito baratas Então se você quiser Ser gordo Vem pra cá Que vai ser uma vida barata Ai isso aqui é importante Aqui Syrams Ama Nossa dieta Porque ele é praticamente Zero caloria Só tem 15 calorias E nada é serving dele E é sugar alcohol E é sem açúcar E ele só É o sugar alcohol Que tecnicamente não conta Mas a gente conta na dieta Mas galera Eu acho que é muito bom Pra dieta E é pra panquequinha de whey Que eu faço pra vocês Nossa delícia Isso aqui é importante pra gente Vou pegar Brincadeira Mas esse aqui é um Mais que um desmairo Galera Essa área aqui É uma área do supermercado Que eu nunca Nunca entro Mas como eu amo vocês Eu entrei nela E vou sofrer um pouquinho Pra ver todos Esses chocolates Que tem aqui nos Estados Unidos Que é uma opção Assim Vocês não estão entendendo Tantas opções que tem Todos os tipos de M&M's Que vocês podem ver Bora ver se por exemplo Cacau em the dark chocolate Que? Tipo assim Opções assim Nada a ver Entendeu De menta Olha Pra quem gosta com menta Nossa eu não gosto Nada com menta Chocolate com menta Pra mim não é Chocolate Tem Hershey's Tem sneakers Tem Reese's Meu favorito Tem tudo Tudo que você pode imaginar Tem Twix Tudo Que é um tiro no escudo Que é um tiro no escudo Tão caro que é Aqui é 4,88 Um desse Cara Muito barato Muito chocolate Também Mas galera Não vamos comparar hoje Isso aqui é outro exemplo De como é fácil Engordar aqui nos Estados Unidos Gente Olha o tamanho disso aqui Sério Eu como isso aqui Uma sentada Facilmente Um desse inteiro Tem mil e cem calorias Mil e cem calorias Quase o meu dia inteiro Sem noção disso Cara Mas isso aqui é muito gostoso Muito gostoso Vale cada caloria Não, não vale não Vale sim 3,50 Galera Eu não sei realmente Que vocês veem Nesses olhos Todo mundo ama Eu não faço questão Mas Esse aqui Que é o tin Que é o fininho Nossa Ele é muito mais gostoso Que o normal Mas o meu preferido Ainda é o bolo de aniversário Eu não sei o chão Mas tem Com tanto sabor Com tanto sabor Tem tudo com sabor Bora ver isso aqui Por exemplo Limão, cara Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Não sei nem Que sabor é esse De mento Creme extra Creme Tipo a mais Olha o bolo de cenoura Bolo de... Nossa Deve ser bom pra cacetinho Deve ser bom, hein Uai Não faz parte da nossa vida Mas deve ser bom Deve Não tem como não ser bom Gente Se vocês não tem ideia De quanto ovo é barato aqui Uma caixinha dessa de ovo Que vem 12 ovos É 80 centavos 80 centavos Estou sem noção disso E a grande Foi 18 É muito barato Gente É muito barato o ovo aqui Eu sei que no Brasil é caro Mas É um bom recurso Pra proteína Se você não tiver dinheiro Pra comprar frango Mesmo se tiver É bom Sim Vai Voltando pras coisas gordinhas Gente Uma coisa que eu amo Que eu não como nunca Mas eu gosto muito É o Ben & Jerry's Que é aquele sorvete Gordinho Que tem Mais de mil calorias Por exemplo Esse aqui Que é o 5 gramas de gordura Bora pegar um gostoso Brownie Brownie butter Cara Isso aqui tem 1100 calorias Cara Um potinho desse tamanho Você come isso aí Em 15 minutos 10 minutos Mas é gostoso É lógico Tinha que ser Né E esse aqui Strawberry cake Inclusive esse menino Tá chorando Porque ele quer Scream E também Para as pessoas Fitness Que moram nos Estados Unidos Tem Halo Top Que vocês veem No meu canal O tempo todo Que o meu favorito Sem dúvidas É Esse aqui É um dos meus favoritos Que é o Sea South Caramel E também O de morango Que é menos Só 280 calorias Galera O indício inteiro Enquanto aquele Tinha 1100 280 Então façam Façam escolhas Inteligentes É só isso Que eu vim a dizer Para vocês Esse aqui é o Publix Eles são separados Por Aqui é a área De frutas Legumes Tudo isso Sempre tem essas promoções Sempre tem essas frutinhas Aqui Que ela já vem embalada Essas frutas aqui Que eu sei que são Super caras no Brasil E sempre tem essas promoções Aqui no Publix Compre um E leve outro de graça No caso 4 dólares Por dois desses morangos E olha aqui galera Salada Compre duas dessa Por 5 dólares Duas por 5 dólares Tem vários Olha o tanto Sério Que eu queria mostrar Para vocês Olha o tanto De proteína De barrinha de proteína Shake de proteína De Whey de proteína Ó Esses cookies Que o Lucas ama Todos são Compre duas Por 4 dólares Todos os sabores Essas barrinhas aqui Que são Como se fosse a Quest Bar Ó Todas Compre duas Por 4 dólares Também Vou comprar uma Das pelucas Provares Também tem as caixinhas De proteína Se você quiser 6,99 7 dólares Essa aqui da Quest Que vem 5 barrinhas 7,59 Em todo supermercado Aqui nos Estados Unidos Também tem Todos os tipos De vitaminas Que vocês podem imaginar Por um preço Muito acessível Muito bom Ó 3,99 8 Vitamina C Tudo Tudo que vocês podem imaginar Olha o tanto De café Que tem aqui Tanto Tem até o que tem No Brasil Que é o pilão Tanto gente Meu Deus Café Que não acaba mais Da Starbucks Por exemplo Olha o tanto sabor Aqui 7,59 Não sei quanto é no Brasil Esse aqui Por exemplo Compre um leve outro Muitos tipos De café Uma coisa Que eu queria mostrar Para vocês É a minha parte Que eu sempre mostro Para vocês No canal Que é esse aqui Que eu amo De paixão 2,69 Cada um Aí eu vou escolher Essa aqui é a minha favorita Vou pegar Duas dessas Que é de noodles Olha mais duas Vou pegar Uma dessas Aqui também Mais uma Mas Essa aqui Na verdade Eu estou provada Hoje Geralmente Eu compro Meu Yohut No Walmart Mas como aqui está Compre 4 Por 5 dólares Eu vou comprar aqui Esse aqui é meu favorito Ele é o É novo Acabou de lançar As macos dele São muito boas Porque ele Simplesmente tem Apenas 3 gramas De carboidrato É novo Se vocês morarem Aqui É esse aqui E aí galera Tudo bom com vocês Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que eu queria mostrar Para vocês Que vir aqui Para os Estados Unidos Não é sinônimo De engordar Você também pode fazer dieta Até muito mais Do que Muito mais opções Do que tem no Brasil Então sim gente Vocês podem fazer dieta Vocês podem Ser felizes Aqui nos Estados Unidos Não precisa engordar Isso é só Se você quiser engordar Claro que as opções Mais gordinhas São mais baratas Logo Muitas pessoas Optam Por opções assim Porque Fica mais barato Para elas Porém Você consegue sim Também Comprar coisas baratas E saudáveis Aqui nos Estados Unidos Então gente Esqueçam Tirem essa cabeça De vocês Que vim para os Estados Unidos A engordar Porque não é Isso é uma escolha Que você tem que fazer Então é isso galera Eu só queria mostrar Para vocês Essas opções Que tem aqui nos Estados Unidos Tanto fit Quanto gordinha Obrigada Espero que vocês tenham gostado Deixem um like Se vocês gostaram E é isso galera Não se esqueçam De se inscrever no meu canal Tchau